Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal. A Advocacia-Geral da União pede agilidade na conclusão de investigações para evitar especulações que prejudiquem o ambiente político e econômico do Brasil. Ao vivo, a repórter Thaís Sadias tem as informações para a gente. Boa tarde, Thaís. Olá, José Luiz. A Advogada-Geral da União, Grace Maria Mendonça, protocolou há pouco na Procuradoria-Geral da República um pedido para que as investigações em curso no Ministério Público Federal sejam aceleradas e que as colaborações premiadas sejam o quanto antes finalizadas, enviadas a juízo para eventual homologação e divulgadas por completo. O objetivo é que a responsabilidade criminal dos investigados seja analisada o mais rápido possível. No documento, assinado também pelo presidente Michel Temer, a Advogada-Geral da União argumenta que a indevida divulgação de colaborações premiadas conduzidas pelo Ministério Público tem interferido na condução de políticas públicas a cargo da União. Grace Maria citou, por exemplo, as propostas enviadas pelo governo federal ao Congresso Nacional como o novo regime fiscal que estabelece um teto para o aumento dos gastos da União nos próximos 20 anos e a reforma da Previdência, consideradas temas sensíveis para a sociedade brasileira. José Luiz, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas informações. Bom trabalho por aí. O governo federal mobilizou 3.500 militares das Forças Armadas para atuar na região metropolitana de Recife, em Pernambuco. Nos próximos 10 dias, tropas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vão patrulhar as ruas e avenidas da cidade. A medida foi adotada diante da possibilidade de greve geral da Polícia Militar do Estado. A presença dos militares foi solicitada pelo governador Paulo Câmara ao presidente Michel Temer. E o Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado novamente nesta semana, desta vez para mais de 50 mil pessoas que estão presas. Paola De Horti tem os detalhes. As provas foram adiadas para os dias 13 e 14 de dezembro, ou seja, amanhã e quarta-feira. Inicialmente, elas seriam aplicadas nos dias 6 e 7 de dezembro. O Enem, para pessoas em privação de liberdade, será aplicado neste ano em 1.290 instituições prisionais que firmaram convênio com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A maior parte dessas pessoas, 78%, faz a prova para obter a certificação do ensino médio. A maior parte delas, 58%, fará a prova na região sudeste. De Brasília, Paola De Horti. Ainda falando de educação, colocar uma capa, não molhar e muito menos deixar jogado de qualquer jeito dentro da mochila. Estes são alguns dos cuidados que os alunos da rede pública de ensino precisam ter com os livros. Isso porque no ano que vem, a mesma obra vai ser utilizada por outro aluno ou aluna. Uma aprendizagem que vai além dos livros. Seja com textos, desenhos ou números, o livro didático é uma ferramenta essencial no processo de ensino e aprendizagem. Os alunos do quarto ano na escola classe 102 Sul, em Brasília, sabem disso e cuidam direitinho do material. No começo do ano, a gente encapou ele para ele não amassar tão rápido. Todo mundo encapou. Não deixe molhar, né? Deixar longe da água. Ter cuidado para não ficar caindo. Porque se você deixar ele ficar caindo, vai ficar amassando as pontas. Ele fica todo amassado. Tem que cuidar do livro com muito carinho. Porque se não, nos próximos anos, as pessoas não vão ter recebido o mesmo livro que as pessoas do ano passado receberam o livro todo novinho. A professora da turma explica que o trabalho de conservação é feito em conjunto com alunos, escola e família. Quando as crianças recebem o livro, elas recebem junto um termo de compromisso. Esse termo de compromisso é firmado com a família. A família lê o termo. Esse termo diz basicamente sobre a conservação do livro. E a gente orienta no dia a dia, na nossa rotina, que as crianças tenham cuidado com esse livro. Sabendo que no próximo ano outras crianças vão usar, eles assumem essa responsabilidade de conservar o livro. O cuidado com o livro didático durante o ano é importante porque grande parte das obras didáticas da rede pública de ensino são reutilizáveis. Um exemplar como este vai ser repassado para três estudantes nos próximos três anos. Só neste ano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação entregou mais de 128 milhões e 500 mil livros para serem usados em sala de aula. A devolução dos livros está prevista no Programa Nacional do Livro Didático e deve ser feita até o fim do ano letivo. É muito importante essa devolução dos livros para que no próximo exercício não falte livro para as escolas e nem para nenhum aluno. As escolas podem trabalhar a questão da cidadania, da questão do dinheiro público, da responsabilização. Enfim, é muito importante que as escolas e os professores e as secretarias municipais façam campanhas para essa devolução do livro para que não haja falta no ano seguinte e que o programa tenha o êxito esperado. Do jeito que eu cuidei, eu espero que eles cuidem também para o próximo ano também usarem. Para o ano que vem, o Ministério da Educação já liberou 1 milhão e 200 mil reais que vão ser utilizados para a compra de novos livros didáticos. A malha de metrôs e trens de passageiros precisa crescer 80% para modernizar o transporte urbano nas grandes cidades. A conclusão é de um estudo da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, realizado entre 2010 e 2015 e divulgado nesta segunda-feira. O estudo aponta que seria necessário ampliar em pelo menos 850 quilômetros a malha para atender a demanda dos brasileiros. De acordo com o Ministério das Cidades, o governo está investindo mais de 98 bilhões de reais em ações de mobilidade urbana sobre trilhos em 47 obras de 14 estados do Distrito Federal. Também está prevista a implantação de mais de 923 quilômetros de linhas férreas em sistemas de metrô, trem, trem metropolitano, veículo leve sobre trilhos, monotrilho e aeromóvel, além da modernização de estações. E agora uma notícia boa. A conta de luz não deve aumentar durante o verão. A previsão é do Operador Nacional do Sistema Elétrico. A tendência é que a bandeira fique verde, ou seja, sem cobranças extras para o consumidor. As simulações que estão sendo feitas não sinalizam mudanças até abril. E assim nós terminamos esta edição do Repórter NBR. Nos vemos a qualquer momento ou daqui a pouquinho às 7 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E aí E aí E aí